Ele é o Senhor chamar, o Deus da criação Ele é o Senhor chamar, Deus poderoso Senhor de Chilear, a rocha eterna Ele é o Senhor que te pode ressaltar Ele é o Senhor que te pode ressaltar Ele é o Senhor que te pode ressaltar Senhor de Chilear, a rocha eterna O Deus que te apaixou O Deus que eu estarei, te perdi Ele é o Senhor que te pode ressaltar Tant já, aleluia, tant já, aleluia, tant já, aleluia, tant já, aleluia, que Deus seja o coração, Deus poderoso, Deus seja o Senhor, Deus seja o coração, Deus seja o Senhor. Ele é o meu perdão, Jeová Tia O nosso Salvador, nosso Vesia É filho, é filho, é filho E aqui cresceu, meu Senhor Ele é o Senhor, que te pode ressaltar Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia Ele é o Senhor, Deus poderoso Ele é o Senhor, que te pode ressaltar Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia Ele é o Senhor, Jesus poderoso Ele é o Senhor, que te pode ressaltar Ele é o Senhor, que te pode ressaltar Ele é o Senhor, Jesus poderoso Ele é o Senhor, que te pode ressaltar Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia Portal dos filhos